LC Divulga Music É o Jeff de PL Caio da Mídia O que você quer me dar Mas disso eu já sei que tem lança pra baforar Arrepio, se ficar de causa Da mulher vou falar pra tu Tá mortal, combate, 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 combate Tá mortal, 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 combate, combate, combate Caio da Mídia Tá espelhado, tá marrentado, faz o movimento Sofato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, por cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o movimento, senta no recado Vendo chupi, chupi, gaga, demorado Joga de razinho que eu morri encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o movimento, chupi, chupi, gaga, demorado Joga de razinho que eu morri encaixando Cara de safada, vai movimentando E aí, DJF de pele, que é feiticeiro? Quando que tu as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar Tá espelhado, tá marrentado, faz o movimento Sofato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, por cima, por baixo, jamendo batinho Com amor e com carinho Faz o voque, voque, senta no recado Vendo chupi, chupi, gaga, demorado Joga de razinho que eu morri encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o movimento, chupi, senta no recado Vendo chupi, chupi, gaga, demorado Joga de razinho que eu morri encaixando Cara de safada, vai movimentando E aí, DJF de pele, que é feiticeiro? Quando que tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar É o DJF de pele E aí, DJF de pele E aí, DJF BR de pele Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Só B&M com a Landia em casa, mas ela só quer pião de coco Invejoso tá se perguntando, por que que a guitarra é assim? Mas que os pacos cheiam de novinha, nos pode ferrar sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é nos clientes? Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é nos clientes? Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é nos clientes? Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Só B&M com a Landia em casa, mas ela só quer pião de coco Invejoso tá se perguntando, por que que a guitarra é assim? Mas que os pacos cheiam de novinha, nos pode ferrar sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol O que é nos clientes? Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabia, tá balançando Tô tema louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Eu refresco a tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Que me dá vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, amigo Vai no chão, bê 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 É, vai, soma do gê Vai no chão, bê 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 É, vai, soma do gê Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabi, tá balançando Eu tenho uma louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabi tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, véi 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 É mais uma do GG Vai no chão, véi 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 É mais uma do GG Chama na pressão Caio da Pitya É na onda do Poc Poc que assina com a capizeira Sarrando, sarrando embaixo, descendo daquele jeito Prepara que implodeu, toma, receba nos peitos É na onda do Poc Poc que assina com a capizeira Sarrando, sarrando embaixo, descendo daquele jeito Prepara que implodeu, toma, receba nos peitos É na onda do Poc 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 Chama, dá pra ser É o G De velho É na onda do Poc Poc Que assina tá capizeiro Sarrando, sarrando Embaixo, descendo Daquele jeito Prepara que explodiu Toma, receba nos peitos Poc Poc Brazinha Opa É na onda do Poc Poc Que assina tá capizeiro Sarrando, sarrando Embaixo, descendo Daquele jeito Prepara que explodiu Toma, receba nos peitos Poc Poc Brazinha Opa Porque tu és morte Eu não entro no carícia Mano, lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, aperte os olhos e deixe arder Você não resiste, a nossa engenharia é tentação E pra fechar a noite eu vou te cacucar no chão É melhor, nem pior, só usar pernas diferentes Com bonde com lixinho, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usar pernas diferentes Com bonde com lixinho, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usar pernas diferentes Com bonde com lixinho, por menor, só chapa quente É a chefe de velho É a chefe de velho É a chefe de velho, é feiticeiro Eu peito as montagem pra focar, minha caixinha começou a se balançar Tá porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano, lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos e deixa ter Você não resiste, não tem gente em aguentação E pra fechar a noite eu vou te cacucar no chão É melhor, nem pior, só usar pernas diferentes Com bonde com lixinho, por menor, só chapa quente É melhor, nem pior, só usar pernas diferentes Com bonde com lixinho, por menor, só chapa quente É a chefe de velho E aí, que é chefe de PL, do efe de selo Eu peito as montagem pra focar, minha caixinha começou a se balançar Tá, 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 tá É o chefe de PL Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Tch, Tch, é Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Puru tá. Caio da Media Pai bó que da hora maravilha, que legal, que maneiro O gente aqui poe que ela desce, ela pede Quase um dia e quase um golpe desse rapidão Vai jogando Bota palma na mão pro chão e pida Em quem tu te desce Bota palma na mão no chão Em quem tu te desce 15건 16 26 guarde com um copo esse rapetão vai jogando vai jogando vai jogando vai jogando vai jogando Bota palma na mão no chão interna pu ... Diriguando um sarca na China da merode Atacar R noisy Atacar250 Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Que basado Para o baile, foca nela Morenita faz assim Para o baile, foca nela Morenita faz assim Caio da mídia E aí DJ Henrique de Ferraz Pé feiticeiro Pôs no gator de montagem Pra tocar minha caixinha Começou a se balançar Para o baile, foca nela Morenita faz assim Para o baile, foca nela Morenita faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Morenita faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Patatica Patatica Tudo respeito Solta o tamborzinho Soado de chano Solta Solta Que hermosa Que hermosa Essas mulheres Bailando encima de mim Para o baile, foca nela Morenita faz assim 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 Isso faz assim, assim, assim Morrenita faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, assim, assim Patica, patica Tudo respeito, solta o tambozinho do lado de chana, solta, salta Hermosa essas morreras bailando em cima de mim Para o baile foca nela, Morrenita faz assim Faz a posição, joga, faz a posição, joga Faz a posição, joga, morrenita não Faz a posição, joga, faz a posição, joga 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 Moranita, monsca É o Zé De pele Bota pra rouba Caio da mídia Atola o dedo nessa porra Vai te lascar, rouba Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Olha que mina gostosa Olha que mina maluca Olha que mina gostosa Olha que mina maluca Bota pra arrombar Atola o dedo nessa porra Vai te lascar, arrombar Redefa dêpa 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 Ela pede que forsa Pede que machuca Ela pede com força Que machuca Com força Que machuca Olha que mina ameaçosa Olha que mina ameaçosa Ela pede que forsa Pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Com força, que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Com força, que machuca Oxê O que é que tá acontecendo aqui, hein? O que tá acontecendo com esse Instagram, meu Deus? Tá tudo azul Instagram verificado Todo mundo quer pagado Agora ficou chato Não dá pra identificar Cê liga, tem cuidado Não atrasar Fator o azulzinho vai sumir Caio da mídia Tá tudo verificado Todo mundo quer pagado Agora ficou chato Não dá pra identificar Cê liga, tem cuidado Não atrasar Fator o azulzinho vai sumir Pensa não surda Ô Zuckerberg, divide no cartão Porque esse mês eu liso Preciso comprar meu pão Minha avó verificou Desse jeito, não vai não Minha tia, minha cunhada e a filha do patrão O pior que tão falando Que não foi comprado Tem cinquenta, segue do pet Dinheiro emprestado Tem cinquenta, segue do pet Dinheiro emprestado Vai, vai pronto Vai via pai DJ Jeff Achou que ia ser diferenciado Mas chegou o selo dourado E mais chegou o selo dourado Acho que ia ser diferenciado Acho que ia ser diferenciado Mas chegou o selo dourado E mais chegou o selo dourado Ado, ado, ado Isso é de GDB, hein? Jeff na produção Vai, volta que abraça Vai, pronto Instagram verificado Todo mundo quer pagado Agora ficou chato Não dá pra identificar Cê liga, tem cuidado Não atrasar a fatura O azulzinho vai sumir Pensando surta Instagram verificado Todo mundo quer pagado Agora ficou chato Não dá pra identificar Cê liga, tem cuidado Não atrasar a fatura O azulzinho vai sumir Pensando surta Ô Zuckerberg Divide o cartão Porque esse mês teu liso Preciso comprar meu pão Minha vó verificou Desse jeito Não vai não Minha tia, minha cunhada E a filha do patrão O pior que tô falando Que não foi comprado Tem cinquenta Segue do pé Dinheiro emprestado 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 Tem cinquenta Seu seguidor pede dinheiro emprestado Emprestado Vai, vai, pronto Vai via vai DJ Jeff Achou que ia ser diferenciado Mas chegou o selo dourado Mas chegou o selo dourado E mas chegou o selo dourado Mas chegou o selo dourado Acho que ia ser diferenciado Acho que ia ser diferenciado Mas chegou o selo dourado E mas chegou o selo dourado Ado, ado, ado E se é de GDM, chefe na produção Vai, toca e abraça Vai, pronto É o G De PL Mas que danada é isso, hein Ela tá toda chapequinha do jeitinho que eu gosto Fica toda oriçada quando eu passo de marco Ficou molhado Sobe bonequinha na modinha do papai Dobe bonequinha na modinha do papai Pois vou te fazer um convite Quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Dobe 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 bonequinha na modinha do papai E aí, GDM de pele Tá feiticeiro? Eu não feito as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar Ela tá toda chapequinha do jeitinho que eu gosto Fica toda oriçada quando eu passo de marco Ela tá toda chapequinha do jeitinho que eu gosto Fica toda oriçada quando eu passo de mama Pois vou te fazer um convite, quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai Sobe bonequinha na modinha do papai Pois vou te fazer um convite, quero ver se você vai Sobe bonequinha na modinha do papai É o jefe de PL E é o jefe de PL, tu é feiticeiro Pontei tu as montagem pra focar Minha caixinha começou a se balançar É o jefe de PL E é o jefe de PL, tu é feiticeiro Coloquei tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Um verdadeiro ecologista Da Amazônia me trouxe o pé de tumim Caiu da mídia Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim Tu me dá na sala Na cozinha também Tu me dá nos quartos Nos quartos me dá bem Tu me implanta boa Tá em qualquer lugar Tu me dá no seco E não precisa voar É o jefe de PL É o jefe de PL Tu é feiticeiro Pontei tu as montagens pra focar Minha caixinha começou a se balançar Um verdadeiro ecologista Da Amazônia me trouxe o pé de tumim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim Eu nunca vi plantar sim E lá em casa tá o maior repulício E lá em casa tá o maior repulício Tem tumim pra todo lado, eu nunca vi plantar sim Tu me dá na sala Da cozinha também Tu me dá nos quartos Nos quartos me dá bem Tu me implanta boa Tá em qualquer lugar Tu me dá no seco E nem precisa aguar E a NGF de pele Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro taquiê Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro taquiê Pescoço pesado Deu susto cheio de paquete Vivo embaçado Ninguém vai me ver O que acontece Entre eu e você No ar condicionado Deve ter suor de ser Eu te disse que ia fazer acontecer Sustenta e senta até o dia amanhecer Tanta de agressividade Ao mesmo tempo de carinho Ela ninguém vê maldade Ainda tem esse sorrisinho O calor do momento Pra tempo ter na pé Pede capa na casa Com trozo de renda verde Eu repito o futebol Reste de um equipe Que eu sei Fui tão envolvida Aqui nesse que vê Só não vai se envolver Porque eu sou bagulho doido Antes vou falar em romance Vou nunca mais me ver Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Buxa de sumiço Tiro meu chapéu Presta raidade Minha alma de arte Ela quer ouro Caqueia Tiro meu chapéu Presta raidade Minha alma de arte Ela quer ouro Caqueia Presta raidade Presta ra even P今年 que eu sou Como esperado Se你知道 Damão É Para basher Trata ra С Sa E aí